Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Gente, hoje eu vim aqui falar sobre dois produtos com vocês, tá? Pra quem aí sofre da famosa prisão de ventre, que eu sei que acontece com muitas pessoas. Então fica até o final do vídeo, porque eu vou falar toda a verdade dele pra vocês. Se realmente funciona, como eu consegui adquirir. Enfim, vamos para o que interessa, que eu sei que você já tá aí todo querendo saber quais produtos são. Bom, gente, como eu já comecei a falar, eu vou deixar esse meu depoimento. Pra quem sofre aí da famosa prisão de ventre, que tem muitos problemas pra ir no banheiro. E aconteceu isso comigo há um tempo atrás. Eu achava que isso não seria possível, mas gente, é possível sim, tá? Eu passei uma época da minha vida muito difícil, devido também que eu estava me alimentando muito mal. Eu acredito que veio também muito disso, da falta de alimentação, né? Me alimentando mal, só comendo porcaria. E eu simplesmente não conseguia mais ir no banheiro, gente. Eu não conseguia fazer o número dois. Era impossível pra mim. Eu ficava, às vezes, semanas, pra vocês terem noção, sem conseguir ir no banheiro. E isso já estava me deixando muito preocupada, né? Morrendo de medo de ocasionar alguma doença, enfim. Dar alguma coisa ruim no meu corpo. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito tomar alguma coisa, algum produto pra me ajudar. Como se fosse um achante, assim, né? Pra poder ir no banheiro. E aí, navegando pela internet, esses grupos de Facebook, WhatsApp, que a gente sempre encontra de tudo, né? Eu vi muitas pessoas falando sobre o produto de gestões, hein? E muitas pessoas falando super bem dele, né? Eu vi muitos comentários do pessoal falando que comprei, que deu certo, que consegue ir no banheiro, que ajudou a emagrecer. Enfim, gente, fizeram uma propaganda desse produto. Então, eu fiquei super animada e queria comprar. Comprei, né? Demorou super, assim, pra chegar na minha casa. Tinha até esquecido que eu tinha comprado esse produto. E, gente, eu comecei a usar. Eu vou falar pra vocês que eu não usei ele nem por três semanas, tá? Eu simplesmente cortei, porque ele é um produto muito ruim. Ele dá muitos efeitos colaterais. Eu passava muito mal. Depois eu vi comentários de pessoas falando os mesmos sintomas que eu tive. Porque muitas pessoas também teve muita dor de cabeça, dor de estômago, ânsia de vômito. Eu sentia que o produto, ele atacava a minha ansiedade. Então, eu simplesmente parei e não quis mais tomar. Eu percebi que depois que eu parei de tomar, tudo que eu estava sentindo, né? Os sintomas que eu sentia, passou. Então, eu criei a vergonha na minha cara e resolvi procurar um médico pra fazer um tratamento certo e correto, né? Passei com a minha médica, expliquei pra ela a minha situação. Falei, olha, eu queria muito que você me passasse um produto que fosse 100% natural, que não me fizesse nenhum mal. Porque eu estou com esse problema de prisão de ventre. Ele tá muito difícil pra mim. E eu preciso de um beijo mais rápido possível. Então, foi nessa que ela conversou comigo e falou, olha, Jéssica, eu tenho um produto muito bom pra você, que é o Sem Prisão, tá? Que todos os meus pacientes estão usando. É um produto muito bom que você vai gostar muito. Vai te ajudar demais. Você vai fazer o tratamento completo de seis meses, tá? Só que você não vai encontrar em Mercado Livre, Shopping, nem nada. Só no site oficial. Então, até pra facilitar pra vocês, gente, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem que vocês já vão direto. O site é maravilhoso, tá? Só suspeita a falar. Tira todas as suas dúvidas. Tem um suporte muito bom. Enfim. E aí, ela fala, olha, compra e faz o tratamento completo. Você vai começar a ver uma diferença no segundo mês. Mas a diferença grande mesmo vai ser do terceiro pro quarto mês. E de ter feito, gente, realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a tomar o produto. E chegou super rápido na minha casa. Chegou com menos de dez dias, tá? Veio numa embalagem, assim, super discreta. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Foi muito bom, gente. Eu comecei a tomar. Agora eu consegui no banheiro. Tranquilamente, tá? Percebi que o meu metabolismo também melhorou muito. Eu percebi também que ele deu uma contorna até na minha ansiedade, pra vocês terem noção. Então, assim, o produto é maravilhoso. Acelerou até também o meu processo de emagrecimento, que eu estava na luta contra a balança. Senti o meu corpo super desinchado, porque estava muito, muito inchaço mesmo. E eu sentia muitas dores abdominais por conta, né? Que eu fiquei muito... não consegui ir no banheiro. Então, as dores que eu sentia antes, eu já não sinto mais. Então, sem prisão, assim, ele é maravilhoso, tá? Fora que eu também senti uma energia muito grande, uma disposição muito boa, né? Pra poder fazer minhas coisas no dia a dia, porque no meu caso aqui eu trabalho, eu estudo. Então, a gente sabe que no final do dia a gente fica podre, péssimo. Mas tem me ajudado muito. Por isso que eu vim aqui dar esse depoimento pra vocês. Como eu falei, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem que vocês vão direto pro link, gente. Podem comprar que vocês não vão se arrepender ou sem prisão. É maravilhoso. Tem me ajudado muito. Eu tenho certeza que vai ajudar você, assim como tem ajudado muitas pessoas também. Se for possível, deixe aquele like, tá? Que ajuda bastante. Qualquer coisa, gente, comenta aqui embaixo. Deixa nos comentários que a gente vai responder vocês o mais rápido possível, tá? Tchau!